As fases da lua têm sido associadas a várias crenças, mitos, enfim, mas que ela influencia as marés, né, nos nossos mares aí, oceanos e tal, isso cientificamente comprovado. Agora, e no nosso cabelo? Sabe quando você vai cortar o cabelo? Ah, vou esperar a lua tal para crescer mais rápido. Será que isso é mito ou será que isso é verdade? Quem já está aqui e cortou o meu cabelo na lua cheia é a Sabrina Teixeira. Bom dia. Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? E aí, me conte. Ai amiga, é muito, a gente separou umas coisinhas aí, mas a maior parte é mito. Então vamos lá, né, cortar o cabelo durante a lua cheia faz o cabelo crescer mais rápido? Ah, na verdade eu achei que lua cheia era para deixar ele mais volumoso. É, na lua, aí é na lua crescente, né, cortar o cabelo durante a lua crescente faz o cabelo crescer mais rápido. É mito. Por quê? Porque não existe nenhuma base comprovada cientificamente, né, que prove que o cabelo vai crescer mais rápido se cortar na lua crescente. O que influencia isso é a nossa alimentação, o nosso cuidado diário, como está o nosso organismo, né, então assim, não existe uma comprovação científica para falar, mas não impede de você cortar. Mal não vai fazer, na verdade. Mal não vai fazer, mas não tem uma base, uma comprovação, né, exata sobre isso, para falar assim, ai, vamos cortar só nessa lua, senão assim, os salões eles não funcionariam nas outras luas, né, só na crescente. Ah, é verdade, é verdade. Bom, depende do objetivo da pessoa também, né, vamos ver os próximos mitos ou verdades aí. Cortar o cabelo durante a lua crescente torna o cabelo mais espesso e saudável. Isso também é mito, como não existe uma comprovação, o que que faz o nosso cabelo ficar mais espesso e saudável? A nossa genética, porque a gente já nasce pré-destinado a ter aquele fio de cabelo daquele jeito, naquela espessura. Conforme você vai perdendo nutrientes, agredindo esse fio, ele vai afinando. Então, nós temos que cuidar do nosso organismo, para que o nosso cabelo reluza isso. Então, assim, é uma coisa muito interna de nós, a gente se cuida, cuida da nossa alimentação, cuida da nossa saúde, mantém os nossos nutrientes em dia, mantém os nossos hormônios em dia, e isso faz com que o nosso cabelo fique bonito e aliado a cuidados externos. É, isso que eu ia falar, né? Que aí, por exemplo, a química, tudo isso é grid. Então, tudo que você fala de vez em quando aqui, né, dos cuidados externos também com o cabelo, também influencia. Influencia muito. Vamos ver o próximo. Pintar o cabelo durante a lua crescente faz a cor durar mais. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Muita gente fala, é mito também, porque o que vai fazer a cor durar mais no seu cabelo é a qualidade do produto em que você usa. O cabelo, as cores, elas oxidam, né? Por exemplo, assim, ah, eu pinto meu cabelo de vermelho. Então, ele desbota. Isso tem a ver com o produto que você usa, com a manutenção que você faz na sua casa, e com a qualidade do produto que foi utilizado na coloração do seu cabelo. Então, assim, a raizinha tem a ver ali com o crescimento do teu cabelo. Vai aparecer, né? Vai crescer, vai aparecer a raiz, mas aí é o crescimento do teu cabelo. Se você parar pra pensar, quando a pessoa tá um pouco, adoece, tá com uma deficiência de vitamina, o cabelo e a unha é as primeiras coisas que você vai sentir. Então, assim, não existe, né, como a gente usar isso como uma regra, né? Ah, a lua vai influenciar. Não tem base científica pra comprovar isso. Isso você pesquisou bastante. Pesquisei, li bastante. Tô achando que todos aqui que a gente vai ler vai ser tudo mito, hein? Vamos ver o próximo aqui. Cabelo cortado durante a lua minguante. Cresce mais devagar. Não, também. Eu vou me comprometer a fazer um teste com relação a isso, pra eu poder ter uma base mais legal, assim, pra falar. Mas estudiosos já fizeram vários estudos, eu pesquisei em vários lugares, porque muita gente fala sobre isso, a gente vinha falando que era um assunto legal pra trazer. Por quê? Porque o crescimento do cabelo, realmente, ele tá ligado à saúde do nosso organismo. Então, não tem. Se fosse assim, os médicos, quando você vai pra fazer um tratamento dermatológico, ele vai falar, ó, a partir de agora, você só vai dizer, ah, você quer encorpar o cabelo, você só vai mexer nele na lua crescente, na lua cheia. Ah, você quer que ele cresça, ó, você não precisa tomar nada, né? Você só vai cortar as pontinhas na lua crescente. Exatamente. Mas tem, né, bastante gente que se deixa influenciar por isso, né? Fazer tratamento de condicionamento do cabelo durante a lua cheia torna o cabelo mais brilhante. Né? Essa eu também nunca tinha ouvido falar. É, também muita gente acredita e pergunta sobre isso. Também é mito, né? Não tem. O que vai fazer o seu cabelo ficar mais brilhante é a qualidade do produto que você vai usar, a maneira como você vai fazer, a maneira como você vai dar continuidade naquilo. Então, assim, a lua não tem como influenciar. Sabe o que você faz? Você faz um bom tratamento em todas as fases da lua e depois você aprecia a lua, que é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Até o cronograma capilar, se a gente for analisar, eles são vários tratamentos durante um mês. Então, assim, são os mesmos tratamentos ali pra suprir a necessidade do nosso fio do cabelo. Independente da fase da lua que a gente tá. Existem mitos, né? Mitos, assim, que falam, ai, a mulher grávida vai virar a lua e o nenê vai nascer. É, é verdade. Eu ficava esperando, gente, virar a lua. Não aconteceu. A lua cheia afeta o volume do cabelo, né? Que você cortou o meu cabelo na lua cheia pra ficar mais volumoso. A gente não acredita mais, né? A gente faz um teste. Então, a lua cheia, dizem, né, se você acredita, que ela vai fazer com que o teu cabelo fique mais volumoso. Porém, eu já tive isso, eu já tive mesmo clientes com cabelos bem fininhos, pouquinho cabelo que cortou na lua cheia pra ver se aumentava volume, gente, ó. Continua a mesma coisa. Infelizmente, continua igual. Tem mais algum? Ai, gente, então, ó, aquela campainha, tudo é mito, né? Não tem nada relacionado entre cabelo e fases da lua, mas o que valeu aqui foram as dicas da Sabrina, ou seja, cuidar do cabelo de dentro pra fora e de fora pra dentro. Isso aí. E se você acredita, nada impede, né, de tentar, de fazer, né, vai da sua crença ali, da força do que você acredita. Mas não coloque toda a sua expectativa na lua. Na lua. Use bons produtos e cuide bem do seu cabelo. Sá, tem sorteio hoje? Tem sorteio. Hoje o sorteio vai ser um corte com visagismo, né? A gente falou tanto aqui, então vai ganhar um corte com visagismo. Faz tempo que a gente não sorteia corte aqui, a mulherada adora. É verdade. Então, independente da lua, hein, mulherada? Vamos cortar o cabelo. Até porque com essa chuva, né, gente, tá difícil de ver a lua. Então, já manda lá no nosso Instagram, arroba tarobacidade londrina. No final do programa, a gente fala, então, quem foi a ganhadora aí do corte com visagismo da Sabrina Teixeira. Obrigada mais uma vez, Sá. Eu que agradeço.